Rei, sacerdote, profeta, sabendo qual é o ministério tríplice de nosso Senhor, deveríamos estranhar não vê-lo portando uma coroa nos evangelhos, assim como não o vemos conduzindo uma mitra e nem portando o manto profético. Rei, sacerdote e profeta, deveria ele estar cercado de loas, acompanhado por rituais, envolvido por discursos. Porque é rei de tudo, sacerdote perfeito, profeta e eterno, o seu ministério aos homens não pede coroa, não exige estola, não reclama uma túnica. Ele, então, rejeitando as pompas do reinado, as circunstâncias do culto e os protocolos do culto para cercar-se das multidões, acercar-se dos discípulos, abraçar aos amigos. O Raízes Pentecostais de hoje falará sobre Cristo, o fiel anônimo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Raízes Pentecostais. Estamos aqui o irmão Mike. Paz o Senhor, Pastor Gona. Paz o Senhor a todos os irmãos. E também eu, Pastor Gunnar Berg. E hoje nós vamos tratar a respeito do hino de número 8 da Arpa Cristã, Cristo, o fiel amigo. E aí, irmão Mike, vamos começar por onde? Paz o início, né, Pastor Gona? Vamos começar pelo início do hino. Mas eu acho que hoje a gente vai fazer com que caia por terra a ideia de que são os modinhas que chamam Jesus de amigo. Então, porque na verdade não é. A gente está vendo, vai ver no hino de hoje que Jesus é o nosso fiel amigo e a Arpa Cristã já canta isso já há muitos anos, né? Há mais de um século. E eu acho interessante, Pastor, iniciarmos exatamente por esse fato, né? De nós categorizarmos o Senhor Jesus como um amigo que nós temos. E talvez para alguns isso soe como algo normal, mas nós sabemos que outros podem tratar o Senhor com tanta reverência que se esquecem de que Jesus pode ser visto como esse amigo que a gente tem. E eu acho que foi assim para os discípulos, né? Você não acha? Eu acho que eles ficaram assim. E lá em João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim para eles, eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me disse, eu tenho revelado a vocês. Então, eu acho que os discípulos ao ouvirem aquilo, pensaram assim, mas como assim? A gente esperava um rei, um sacerdote, um profeta, mas a gente ganhou um amigo também. Tem uma questão aí que pode ajudar no entendimento que os discípulos tinham sobre Cristo, talvez inicialmente, né? Depois disso que Cristo falou, não. Mas toda a classe sacerdotal, os líderes religiosos judeus, os fariseus especialmente, eles eram marcados por arrogância, por prepotência. Nós hoje olhamos os fariseus com bastante reserva, e naquela época eles eram admirados pelo povo, mas não quer dizer que o povo os achasse simpáticos, porque eles não eram, eram bem altivos mesmo. E ouvir o mestre dos mestres dizer, agora vocês são meus amigos realmente, é para causar impacto, é para causar impacto. E isso é, eu fiquei pensando como eles receberam de fato essa mensagem, acho que foi algo assim muito assustador para eles. Os fariseus tinham cuidado até de citar o nome de Deus, Então eles levavam tão ao pé da letra aquele texto de não tomar o nome do Senhor em vão. Então imagine só eles ouvirem o Senhor Jesus falando uma coisa como essa, de que agora nós poderíamos ter esse relacionamento com Deus, de forma como uma amizade, de forma como amigos. Mas eu acho interessante que o que ele nos mostra é que Cristo é um amigo para todas as horas. A gente vê as expressões, ele é amigo nas fraquezas, ele é amigo nas lutas de cada dia, e eu acho que existem vários princípios de uma boa amizade que a gente encontra nesse hino. E eu acho que o primeiro princípio é exatamente esse, um bom amigo a gente conta em todo tempo. E aqui é uma forma como Cristo é apresentado. Ele é um fiel amigo e nas fraquezas está comigo, e nas lutas de cada dia ele também nunca me deixa só. Então eu acho que esse princípio é importante, para a gente ver como que é essa amizade do Senhor Jesus conosco, de um amigo para todas as horas que a gente precisa. Uma coisa que eu gostei muito nessa letra, não apenas que Cristo é o amigo, mas que não há um amigo como o Senhor Jesus. Então a amizade e a singularidade dessa amizade. Nós podemos encontrar bons amigos, mas nunca vamos encontrar um que seja como o Senhor Jesus Cristo. Todos falham, o Senhor Jesus Cristo não. Então é uma amizade, e é uma amizade pautada pela singularidade. Não tem outra como essa. Eu até separei aqui um versículo, mas tem vários, de todas as vezes que Pedro pisou na bola com o Senhor Jesus, se equivocou, se precipitou, falou bobagem, foi repreendido, mas ele nunca foi abandonado. Nunca foi. E de todos os versículos, um que me mostra a força. E vamos usar essa palavra, porque aqui o Inu usa, desta amizade, é esse versículo aqui, de Lucas 22, versículos 31 e 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como ao trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí você se anima com um negócio desse, né? Mas Jesus é um amigo tão singular, singular, que ele não esconde certas coisas. Quando te converteres, confirma teus irmãos. É, junto na cara. Confiou-lhe o ministério, mas não escondeu o fato de que ele precisava de uma experiência pessoal com o próprio Salvador. E eu acho que esse princípio é bem diferente da maioria das amizades nas relações humanas, porque hoje, falar a verdade, até para o amigo mais íntimo que seja, é algo difícil, porque a gente sempre pensa uma ou duas vezes, né? Ah, será que fulano vai ficar chateado de ouvir uma coisa como essa e tal? Mas Pedro aceitou a correção. Pedro, ele entendia que era o Senhor falando. Isso eu acho interessante, porque eu acho que Pedro aceitou essa correção do Senhor Jesus, essa instrução, porque além de amigo, ele era Senhor também. Claro. Então, Pedro sabia de que aquela repreensão não era de qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente tem que também ter isso em mente nesse nosso relacionamento com Deus, né? De amizade. Porque ele é amigo, sim, mas é um amigo que corrige, é um amigo que nos acompanha, é um amigo que exorta, e tudo isso está em torno dessa amizade, né? E eu acho interessante também, pastor, que o hino nos mostra que o Senhor, ele é um amigo que perdoa, né? E ali na estrofe 3, diz exatamente isso, ao pecador perdoar a nela. E esse é o caminho, né, para que nós venhamos desfrutar dessa amizade com o Senhor. É aceitarmos o perdão que nós recebemos em Cristo pelos nossos pecados. e esse é o caminho para que essa amizade se torne verdadeiramente algo real nas nossas vidas. Então, primeiro, um reconhecimento da nossa parte, dos nossos pecados, dos nossos erros, para que Cristo se torne esse amigo próximo, né? Então, o perdão é a porta aí. E é interessante que não é um perdão apenas inicial, né? É um perdão a cada vez que nós erramos, cada vez que nós pecamos, nós encontramos esse perdão em Cristo também, como nosso amigo. Eu acho isso muito importante. Você estava falando logo no começo da nossa conversa que não é um privilégio dos modinhos chamarem Cristo de amigo. De fato, não é porque o próprio Cristo apresentou-se assim. Agora, há uma coisa que distingue a visão de amizade que esse hino apresenta com relação a Cristo e o entendimento de amizade que esses corinhos modinha tem sobre Jesus. Quando esses hinos falam sobre Cristo como amigo, esses corinhos moderninhos, né? Eles estão falando de uma amizade que na cabeça deles, na maneira como essas pessoas procedem, faz com que Jesus aceite quem você é, aceite o seu comportamento e não exija mudança. que Cristo recebe o ser humano do modo como o ser humano está, é lógico, porque a salvação começa aí, mas ele exige mudança. Então, o que há de diferente nisso, com todas as concepções erradas de amizade, é exatamente o ponto que você acabou de falar. Essa é uma amizade para a salvação. E, diferente do que alguém possa vir a crer, o mérito dessa amizade não está em nós. está no Senhor Jesus Cristo, ele se entregou, ele decidiu salvar. Então, meus irmãos, quem pode dizer que alguém é amigo de alguém nessa história, é Jesus que nos chama para ser amigo deles. Não é nós que ficamos dizendo, ô Jesus, eu vou ser seu amigo. Então, você anda na minha presença e ser perfeito. Como Abraão poderia ser chamado amigo de Deus se não fosse assim. O mérito é dele. Tem alguns critérios aí, não é qualquer tipo de amizade, não. E eu acho interessante que o Senhor colocou esse ponto da iniciativa do Senhor. Lá em João 15, eu já citei esse texto, mas aquele capítulo ali também tem um outro versículo que mostra como é uma iniciativa de Cristo. Porque ela diz assim, João 15, 13, ninguém tem amor maior, ou maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Eu acho isso muito bonito, porque a gente vê que é uma iniciativa do Senhor. E a palavra de Deus é uma história, a história por trás da palavra de Deus é essa, de que Deus toma o primeiro passo, envia o encontro do homem. E o Senhor Jesus, nesse princípio de amizade, ele que dá esse primeiro passo. E é uma amizade que custou muito caro. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. E quando ele diz isso, ele estava com certeza apontando para o seu sacrifício futuro. Então, eu estou dizendo isso porque é isso que eu vou fazer por vocês. E isso mostra como que Cristo nos priorizou nessa amizade. Ele deu a vida por cada um de nós. Eu acho que esse é um princípio que a gente tem que agora ter por Cristo também. Da mesma forma como ele se colocou em primeiro lugar por nós, nos colocou em primeiro lugar, morrendo na cruz do Calvário, a gente tem que ter também esse mesmo comportamento, essa mesma atitude de priorizar o nosso relacionamento com Deus. E a amizade, ela envolve isso. Envolve tempo, envolve passar horas com o Senhor em oração, em leitura bíblica. Então, a gente precisa ter essa mesma atitude de priorizar o Senhor Jesus. E é o que a gente faz com nossos amigos. Quando a gente quer estar perto de alguém que a gente ama, a gente sempre passa, quer passar tempo junto, quer estar presente. E a gente precisa fazer isso com o Senhor também, porque hoje em dia tudo corre para o oposto a isso. A gente passa tantos momentos na correria do dia a dia que a gente se esquece de priorizar a Cristo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e ouvir a coluna literária do irmão Bruno. Bruno, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos conhecer a coluna literária de hoje. A figura do nosso Senhor Jesus tem sido alvo de acalorados debates. Muitos teólogos liberais estão em busca da figura do Jesus histórico. Essa busca tenta abstrair dos evangelhos um perfil meramente humano de Jesus de Nazaré. Este enfoque liberal da qual nós rechaçamos tem um esforço meramente histórico humanístico e não admite a divindade de nosso Senhor Jesus. Jesus, ele é o salvador da humanidade. Ele é o redentor da nossa alma. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No dicionário que veremos hoje nós temos diversos verbetes nos ensinando as diversas definições que a Bíblia traz acerca de nosso Salvador. No dicionário teológico escrito pelo conselheiro bíblico da ETAD e das edições Bernard de Onso, o pastor Claudio Honor de Andrade, temos diversos verbetes que nos auxiliam a entender os diversos termos que são usados na teologia. Afinal, a teologia tem um universo um vocabular vasto e sublime. Sublime, pois estamos lidando com a rainha das ciências. E este livro, como todos os outros livros que pela misericórdia do Senhor o pastor Claudio Honor pôde escrever, partem de um mesmo caminho. A teologia deve ser feita em devoção ao Ser Supremo e o teólogo não deve se destacar pela inteligência, mas pelo amor a Cristo e pela sua palavra. Por isso, busquemos, pois, ao Senhor enquanto ainda há tempo, dediquemos-nos à leitura da Bíblia Sagrada e à oração. Obrigado, irmão Bruno, por essa recomendação. Tem, Mike? Não tem, pastor. Aceita o presente, viu, irmão? Se os vós quiserem mandar, boa, pastor Bernard Johnson, número 500. Você vai ser amigo de quem mandar, não vai? Com certeza. Tijuco de telhas, Campinas. Muito bem. Mas, meu irmão, nós estávamos falando aqui, você estava mencionando sobre a amizade envolver intensidade, envolver relacionamento, passar o tempo com Cristo. Não é passar tempo para distração, passar o tempo por convivência. E uma característica que essa amizade que o Senhor Jesus Cristo oferece a nós é exatamente a fidelidade. E essa fidelidade só pode ser medida pelo relacionamento. Se eu não convivo com alguém, eu não posso vir a ter certeza do quão fiel, do quão leal essa pessoa é. E estava pensando exatamente nisso e observando que sim, é lógico, Deus é fiel, Jesus é fiel, nós cantamos sobre isso, falamos sobre isso, fazemos adesivos para os carros sobre a fidelidade do Senhor. Mas, o que não deixou a minha mente em momento algum é que o nosso amigo Jesus é um exemplo de fidelidade não somente a nós, mas primeiramente e tanto mais ao próprio Senhor Deus. Então, eu fiquei me lembrando do versículo de Hebreus, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz assim, Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo ele fiel ao que o constituiu. Não é nosso. Tal qual Moisés também foi fiel em toda a sua casa. A fidelidade do Senhor para nós que somos seus amigos mostra-se na salvação, que ele estende no perdão, que ele repete, 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 porque o homem peca, peca e peca. Mas, esse exemplo de fidelidade para nós mostra-se também no modo como Cristo conduziu-se mediante o ministério que o Senhor Deus entregou a ele, porque a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, fazê-lo enfermar. E aí, qual é a resposta de Deus sobre isso? É o meu filho em quem eu me compraso. Aliás, o Ina fala sobre isso, né? Sim, Deus em seu filho se há comprasido nele só, nele só. Mas aí tem uma esperança para a gente aí também, né? Mas sua glória me há repartido dele só, dele só. E eu acho que essa questão da fidelidade é importante, porque, geralmente, a gente canta na igreja, eu já vi muitos hinos serem cantados nessa questão da fidelidade do Senhor, ele é fiel a mim, no sentido de que Deus não deixa faltar nada, ou no sentido de que Deus supri todas as nossas necessidades, e às vezes voltadas para o lado financeiro, né? Do lado material, físico, né? Mas esse ponto que o senhor tocou é interessante, porque é uma fidelidade do Senhor Jesus a Deus, antes de tudo, né? E não apenas a nós diretamente, né? E eu acho que isso também implica na nossa fidelidade ao Senhor também, porque nós precisamos também ter essa fidelidade, e eu acho que isso, que a nossa fidelidade ao Senhor, ela é provada nas circunstâncias mais difíceis, não somente nos, porque geralmente a gente fala assim, ah, seja fiel ao Senhor no quê? Geralmente é fiel no dízimo, é fiel nas ofertas, mas será que implica somente isso? Essa nossa fidelidade a Deus? Eu acho que é ser fiel também, vivendo uma vida de santidade, de pureza, então é uma via de mão dupla aí, né? O Senhor é fiel, mas nós precisamos também ter essa fidelidade na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Isso é fundamental. E essa parte do hino, eu coloquei aqui que Cristo, ele é um amigo que reparte bênçãos conosco, né? É. Porque é isso que dá a entender, né? O Senhor se agrada do Filho, nele eu me tenho comprazido, né? Nele eu tenho prazer, e o Senhor reparte tudo isso conosco também. Então, a gente, quando entrega a nossa vida a Cristo, a gente recebe um pacote de bênçãos espirituais, daquele pacote que a gente falou na aula, daquele dia, sobre justificação, sobre santificação, sobre novo nascimento, sobre esperança de vida eterna, não de bênçãos físicas, né? Mas é uma, são bênçãos compartilhadas conosco, através do sacrifício de Cristo. Então, ele é um amigo assim que reparte bens. Por isso, nós somos chamados de os co-herdeiros de Cristo. Agora, irmão, aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravação, nós estávamos citando um membro da família real inglesa, por qualquer coisa, mencionamos. Você pensa o que é a vida de alguém que está na linha sucessória de um trono. Por uma conjuntura familiar, hoje você pode ser o próximo na sucessão. Nasce um nenenzinho e aí você já perdeu o seu lugar. Se o berçário aumenta, você vai mais ainda para o final da fila. Aí o Senhor Jesus, que é o herdeiro de tudo em Deus, pega a nós os pecadores, salva, tira de nós o pecado e já era para a gente estar satisfeito com isso aí. Mas Ele ainda nos dá para nos assentarmos com Ele no Seu trono. É muita amizade, meu irmão. É muita amizade. Qualquer um que faz isso, Não. Para basear essa parte, pastor, eu vou citar novamente o texto lá de João 15, só que agora o versículo 15, quando o Senhor diz assim, tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso é maravilhoso. Eu fico pensando nos discípulos ouvindo aquilo. Nossa, a gente está participando aqui de algo muito grande, de uma amizade que a gente recebe coisas que jamais poderíamos imaginar. Há um salmo, agora só não me lembro a sua referência, mas uma vez eu fui convidado para pregar em uma festa de circo da oração e esse era o tema. E as irmãs encontraram aquele versículo que em traduções mais formais diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Mas nessas versões mais fluidas, mais modernas, por assim dizer, o versículo está o segredo do Senhor é para os seus amigos. Então, ele reparte. Essa amizade que o Senhor dá, inclusive, às vezes, chega a um ponto que nós não podemos supor que Deus viesse a ter um grau de relacionamento de Deus para com o homem que se torna quase que inconcebível. Você lembra-se bem, todos nós conhecemos a Bíblia e lembramos do dia em que Deus disse, esconderei de Abraão o que eu quero fazer? Meu irmão, Deus ponderar, contar alguma coisa para alguém? não que Deus estivesse pedindo a opinião de Abraão, porque não estava, mas eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, o designio estava posto, mas ele achou por bem partilhar com Abraão as suas intenções, irmão, quase não dá para imaginar Deus escolhendo fazer isso, não é? Eu acho que é uma coisa muito grande, porque é um homem comum, Abraão era um homem como a gente, e eu acho isso interessante, porque isso deve nos impulsionar ter um relacionamento mais próximo com Deus, eu tenho tentado pensar nisso de forma mais prática no dia a dia, de como nós precisamos passar a enxergar a presença de Deus em todas as coisas, porque às vezes a gente faz uma separação entre ambientes na nossa vida, até um ambiente da igreja, Deus está aí, com certeza Deus está, mas o ambiente do trabalho, o ambiente da escola, o ambiente da universidade, parece que há essa fragmentação onde a presença de Deus está em um lugar, quando na verdade nós devemos desfrutar e perceber esse nosso amigo, que é o Senhor Jesus, em todas as coisas, e eu acredito que essa era a essência do relacionamento de homens como Abraão, de homens como Elias, que Tiago vai falar lá na frente, que eram homens sujeitos a mesmas paixões que nós, que eram homens que tinham um relacionamento tão próximo com Deus, que parecia que eles estavam o tempo inteiro falando com o Senhor, o tempo inteiro dominados pela presença do Espírito Santo, o tempo inteiro, eu acho que é esse o nível de relacionamento que a gente deve almejar com o Senhor, fácil não é, porque a gente vê Abraão tendo momentos em que só ele falava e Deus não respondia, como aquela história onde ele fica 14 anos em mangue, onde Deus não fala absolutamente nada, ele planta lá o seu pomar, seu pomar, cole daquilo e Deus em silêncio, mas Abraão continuou permanecendo, eu acho que essa questão da fidelidade, sabe pastor, que a gente falou agora há pouco, esse exemplo é importante porque Abraão permaneceu, mesmo Deus em silêncio em várias circunstâncias, Abraão permanecia ali na presença de Deus, andando na presença do Senhor, eu acho que é um exemplo de fidelidade da parte dos homens para com Deus também. Bom, antes de irmos para o devocional com o nosso irmão Alexandre, vamos ver algum detalhe da história desse hino, aí está o seu compositor, George C. Hug, esse homem tem uma história bonita, ele se tornou maestro pela primeira vez aos 12 anos de idade, não é para qualquer um, e do coral, da igreja, não era de um conjunto de crianças, então ele tornou-se maestro aos 12 anos, aos 14 anos, publicou uma primeira composição, ela se tornou muito popular, e ao longo de toda a vida ele acumulou duas mil composições, dois mil hinos, então um compositor muito efetivo, muito produtivo, aliás, meu irmão, uma coisa tem me chamado a atenção, você certamente deve ter reparado, os compositórios deste período em que os inários clássicos estavam sendo compostos, eram muito produtivos, duas mil dois mil hinos, quinhentos hinos, mil e quinhentos, é uma coisa assim para observar com atenção, né? Eu acredito que por serem, por terem uma iluminação, assim, lógico, a Harper não é inspirada, né? Mas tinha uma iluminação do Espírito Santo dando produtividade a esses homens. E outra coisa, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, nós paramos em algum lugar para almoçar, e estava tocando um... Era música do mundo, não me lembro mais que música era, mas sei que nós paramos para ouvir porque eu disse para ela, observa essa música, ela tem três frases só, tinha três frases. E aí, meu irmão, eu tive a curiosidade de dar uma olhada na internet na hora, descobri que aquelas três frases tinham sido compostas por quinze compositores. 15 compositores, é, para fazer três frases, né? Meu Deus. Que a cantora ficava repetindo o tempo inteiro. E fui observar que a coisa não é diferente com as composições modernas tocadas nas igrejas. Elas também são fracas, são desidratadas, três, quatro versos, enquanto que os hinos clássicos têm quatro, cinco estrofes de uma riqueza como é o caso desse que acabamos de ver, compostos por uma, duas pessoas no máximo. Então, observa-se uma grande pobreza, intelectual, musical, e no caso específico aqui, espiritual. Porque a inódia moderna é triste. Muito bem. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa e nós vamos agora nos despedir aqui e como todas as vezes fazemos, vamos ouvir a mensagem devocional espiritual, enquanto nós aqui, irmão Mike e eu, vamos executar esse hino para o nosso enlevo espiritual. Então, até o nosso próximo programa, irmão Mike. Deus abençoe, irmãos, até a próxima. Queridos irmãos, até nosso próximo programa, que Deus em Cristo os abençoe. Vamos à mensagem devocional com o irmão Alexandre Valeriano. Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós estaremos meditando na palavra do Senhor, conforme nós cantamos nesta noite, que Jesus está conosco, Ele é o nosso amigo, nosso fiel amigo, Ele está conosco nas lutas de cada dia, nunca, nunca tem nos deixado só. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, aonde diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Nesta noite, Deus nos traz uma palavra para nos encorajar a fé, nesta noite, Deus nos traz uma meditação pela tua palavra, aonde buscamos o silêncio dos temores de cada dia, pois Ele é o nosso guia, Ele está contigo, Ele está conosco, nunca, jamais tem nos deixado só. Por isso, em Suas palavras, não temas, não te assombres, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Jesus quer nos mostrar, nesta noite, que Ele está contigo, nas lutas de cada dia, e jamais, jamais tem te deixado só. Por isso, observe a ternura com a qual o Senhor vem falar aos nossos corações, a fim de nos tranquilizar nesta noite. Talvez você esteja abatido, talvez você esteja se sentindo só, talvez você esteja buscando ajuda, auxílio, sustento, o Senhor Jesus hoje vem falar ao teu coração, não temas, porque eu estou contigo. O Senhor é contigo, você não está sozinho, às vezes você pode olhar ao teu redor e imaginar a solidão, mas Ele é aquele que está junto com você em todo o tempo. Ele está contigo, por isso, não te assombres, não tenha medo, não ande com medo, porque Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos segura pelas nossas mãos. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele é o socorro, bem presente, nos momentos de angústia, Ele é o teu Deus, o guarda de Israel. Não tenha medo, talvez a circunstância tenha te causado medo o dia de amanhã, talvez os problemas, talvez as suas preocupações em determinados assuntos têm te tirado o sono, mas entenda, Ele está contigo nessa noite e Ele te diz, eu te fortaleço quando a tua força acabar, quando você já não conseguir mais, saiba que Ele é a tua fortaleza e a graça do nosso Senhor, ela estará contigo continuamente para te fortalecer. Quando estou fraco, então sou forte, diz o apóstolo Paulo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco, o Senhor Jesus está dizendo, estou contigo, eu te ajudo nas lutas de cada dia, eu te ajudo, Ele diz a você nesta noite, talvez você esteja precisando de um auxílio, talvez você esteja precisando de uma ajuda, a carga talvez esteja muito pesada em teus ombros e você muitas das vezes pelo cansaço do dia a dia, diz ao Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mas leve, entregue a Ele hoje as tuas cargas, o teu fardo, porque o dEle é suave, o dEle é leve, Ele te ajuda, Ele é o socorro para a sua vida e Ele te sustenta com a tua destra fiel, entenda, Ele é o pão de cada dia, Ele é a nossa vida, o nosso sustento, por causa dEle vivemos e existimos, então por Ele, para Ele são todas as coisas, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água que jorra para a vida eterna, crê no Senhor Jesus, Ele é o teu sustento, quando você pensa que acabou, Ele está contigo, trazendo para você, o mantimento de cada dia, Ele é o nosso pão diário, para a glória do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque Ele é fiel, Deus é fiel em nossas vidas, e nas lutas de cada dia, etenda, Cristo nunca te deixará só, pois Ele é o teu seguro guia, Ele só, somente Jesus, que Deus em Cristo Jesus, te abençoe. Deus 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 te abençoe. Obrigado.